Parece piada, mas hoje eu vou mostrar para vocês um condomínio super novo, menos de três anos, aqui no Brooklyn, numa rua super gostosa. A Bárbara vai mostrar para vocês agora a parte de dentro, a casa, que é um espetáculo. Essa é uma casa de condomínio muito especial, não tem nada parecido no bairro, é única. São quatro suítes, 420 metros, está maravilhosa, novinha e incrível. Vem conhecer! É um produto único, então se você se interessou, marca uma visita com a gente. Eu sou a Renata, eu sou a Bárbara e você está na Agulha no Celeiro.